No final do século XVII foi edificado no Funchal um edifício de três pisos para servir de residência ao Tenente-General Inácio da Câmara Leme, representante da donatária do Funchal, Mariana de Lencastre Vasconcelos e Câmara. Cerca de 1720, o morgado Ribeiro Esmeraldo é o responsável pela reconstrução do edifício, que irá albergar alguns anos depois os escritórios de vários cónsulos na Madeira. Localizado junto à Igreja do Carmo, a Casa dos Cónsulos, também conhecida por Palácio dos Cónsulos, é uma construção em linguagem maneirista, com detalhes barrocos na decoração das fachadas, uma tendência nos edifícios da época na Madeira. Merece destaque a varanda curva ou os óculos trilobados ou quadrilobados. Nas últimas décadas, tem acolhido diversos serviços de justiça, como o Tribunal de Família e Menores e o Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal.